Obrigado. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 . . . . . . . Uma vi da rua porque há uma Rogers Kardashian estava tão apontada pela cidade que tinha vindo pra ska. E havia me dão pra vir aqui emке? Não, não, não. E aí Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. 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 e... ... 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 ...... ... 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 Amém. 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 A gente se vê no vijayana adhança, e a gente se vê no vijayana adhança. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.